Você sabe o que são os tais dos parklets, né? São aqueles espaços sustentáveis, criados com o objetivo de fazer com que as pessoas aproveitem mais a cidade. Momento de lazer mesmo, de encontro, né? Mais ar puro, benefício para a comunidade, questão sustentável. Acima de tudo, aqui em Floripa, já existem alguns pedidos para regulamentar as construções. A cartilha foi implementada e já está regulamentado. Vamos ver como é que está a situação dos parklets na capital, vamos ver. Os parklets surgiram nos Estados Unidos. São Francisco foi a primeira cidade a abraçar esse novo conceito ainda em 2005. E não demorou muito para várias outras cidades americanas cederem espaços nas ruas para a instalação das mini praças. No Brasil, a ideia apareceu em São Paulo há seis anos. E em pouco tempo, mais de 120 parklets já integravam a cidade. Aqui em Florianópolis, uma lei foi aprovada há dois anos e dois parklets já foram instalados. Para este arquiteto, a ideia é mudar o conceito de ocupação do veículo, proporcionando outras opções para a comunidade. Hoje temos espaços que são do carro parado, que não estão sendo utilizados para o trânsito, para o tráfego, mas que pode, por ventura, ser realmente bem qualificada para o uso das pessoas. São espaços de lazer, espaços de acolhimento, espaços de descanso. A prefeitura agora está regulamentando a proposta. Um manual foi criado pelo IPUF com as normas a serem seguidas por aqueles que decidirem adotar as vagas de estacionamento. A gente fez uma cartilha, então ele tem todo um passo a passo, a questão da acessibilidade, a questão do material que deve ser usado, a duração desse material. E nós também vamos fazer uma fiscalização nesse sentido, não só da conservação do mobiliário, mas também da utilização desse espaço. Com a regulamentação, os parklets poderão ocupar até duas vagas de estacionamento. O objetivo é humanizar mais a cidade, fazer com que as pessoas ocupem as ruas mais para o caminhar, e aproveitem estes espaços para o convívio social e momentos de lazer. Até o momento, oito pedidos de instalação de parklets já foram solicitados na prefeitura. O primeiro a ser aprovado será construído na rua Rafael Bandeira. O estabelecimento, que adotou o espaço, realizou todo o projeto arquitetônico dentro das normas estabelecidas pelo poder público. E a ideia é começar as obras o mais rápido possível. Mais um ganho, tanto para a gente, quanto para os nossos clientes. Eles terão como interagir aqui com esse espaço da rua, principalmente no verão. Os outros dois parklets, que já foram instalados na capital, passarão por adequações para se enquadrarem nas normativas da prefeitura. Entre as regras, está também a proibição do espaço para uso exclusivo do estabelecimento adotante. Não é um anexo do restaurante. Ele é um espaço à frente, onde o comerciante adota para tirar uma vaga de carro e colocar esse parklet, mas para receber as pessoas. Os parklets também devem contribuir para a segurança das ruas, já que os espaços estarão sendo usados pelas pessoas de uma forma harmoniosa. Os critérios para a instalação dos parklets estão no site da Prefeitura de Florianópolis.